Olá pessoal, nós vamos fazer aqui uma versão do bugio Casamento da Dora Alice que eu costumo chamar de falso bugio nós não podemos tocar aqui nesse instrumento, que é a voz trocada nos baixos o clássico jogo de folhas nós temos que fazer o jogo de folhas nas tonalidades Sol e Dó esse instrumento aqui é afinado em Sol e Dó e esses baixos Sol e Dó eles são com voz trocada então nós vamos fazer aí uma substituição desses acordes que vai dar a impressão que nós estamos fazendo aí o jogo de folhas vai dar a impressão de um bugio autêntico então vamos ver a primeira parte aqui do Casamento da Dora Alice a mão direita então, no passo a passo, começamos fechando abrindo fechando abrindo e continuo abrindo sempre abrindo continuo abrindo e abrindo termina abrindo termina abrindo então essa é a primeira parte, é fácil vamos ver agora como acompanhar então os baixos nós vamos usar aqui os baixos Dó fechando aqui na parte de baixo e Sol também fechando a parte de cima vamos tocar aqui baixo e acorde juntos normalmente a gente toca esses botões articulando os botões mas nesse caso aqui vamos fazer uma exceção para caracterizar o ritmo do bugio vamos tocar juntos baixo e acorde juntos baixa e acorde juntos começamos então com o Dó fechando agora nós tocamos o acorde de Sol três vezes fechando vamos repetir duas vezes o acorde de Sol fechando uma vez fechando e três vezes o acorde de Dó fechando repetimos o processo com Dó duas vezes fechando uma vez fechando e o Sol fechando três vezes agora é o contrário repetimos o processo com Sol duas vezes fechando uma vez fechando e três vezes o Dó fechando vamos ver então juntando as mãos em ritmo lento fechando o teclado aqui abrindo e os baixos fechando teclado abrindo e baixo fechando sempre nesse jogo Dó Sol Dó e em ritmo normal Bom estudo Tchau Tchau Tchau